Caramba, tá bugado Eita Giovana Fala galera, aqui é o Foguinho Estou iniciando aqui mais um vídeo de Farm Simulator 2015 Dessa vez mostrando mais um mapa Aqui pra vocês, dessa vez um mapa gringo Que é Vila Francesa V2 É Vale France V2 Olha só que mapa bacana, onde tem um grande objetivo De você ir mexer com frutas Legumes, vegetais E grandes outras coisas, como hoje Eu vou estar apresentando um mapa, mas vou estar iniciando Nosso trabalho com as frutas E vamos estar botando uma meta pro próximo vídeo Se esse vídeo ultrapassar a meta de 150 gostei Eu vou estar trazendo o próximo aqui pra vocês Porque eu faço isso pra ver que vocês vão apoiar Se vocês apoiam primeiro, é claro que eu continuo E quanto mais apoio, quanto mais a frequência Beleza? E sou com o trator John Geer Link aqui na descrição, e também que eu não me engano Isso aqui não é um fertilizante É meio que um fertilizante mais ou menos Pra enregar E também fertilizar um pouquinho Eu vou mostrar como é que funciona ali pra vocês Eu vou estar mostrando como é que funciona Tem aqui 90% Beleza? E eu estou já numa parte aqui de baixo do mapa, né? Não baixo não, estou numa parte de cima E o mapa tem esse local Onde é que tem mais aglomeração de coisas Pode ver, tem frutas, tudo E tem aqui na parte de baixo os terrenos, né? Como eu estou falando Tem vários terrenos aqui E daí aqui no lado esquerdo tem a maçã e pera Que é um pouquinho afastada Porque é uma parreira Se chama parreira Parreiral Tem como de uva, né? Parreira de uva Tem aqui o local de laranjas, né? Na verdade é maçãs, né? Maçãs e peras Que é o maçazeiro Não, não é maçazeiro, não Maçazal Como é que se chama? Eu não sei direito Mas deixa eu estar mostrando a funcionalidade Desse equipamento aqui, ó Tá, vamos estar chegando aqui nesses locais E vamos estar clicando no B Ó, olha só Que bacana mesmo isso Ó, já começa meio que a enregar isso aqui, ó Então você já consegue de boa Por isso que eu estou com esse John Deere Que ele não tem cabine Não tem, tipo, um local fechado Com vidro Então fica bem mais fácil de estar fazendo isso aqui Então o link está aqui na descrição Vem com um packzinho de dois John Deere Tem esse aqui Que tem esse negócio preto aqui E tem um sem nada disso dali, né? Que já é uma cabine um pouco mais aberta Porque esse aqui, ó A gente clicando no home Que liga a parte de cima, ó Fazer algum sinal, ó Beleza Desliguei aqui Aqui vamos passar aqui também Não precisa Aqui eu já passei antes Então não precisa Tem um lago cortando Deixa eu estar mostrando aqui os locais pra vocês, ó Também tem aqui Que que é isso aqui? Pera aí Eu não vi certinho tudo do mapa Porque o mapa não é muito extenso Porém tem várias coisas que Você vai descobrindo Por pouquinho, né? Deixa eu estar desligando aqui o Giroflex Giroflex Aqui, que eu não me engano, é cenoura, né? Pera aí É cenoura aqui É cenoura sim E bem aqui fica a cenoura, ó galera Pera aí, deixa eu mostrar certinho E bem aqui na frente tem a laranja Parece uma laranja Será que é laranja isso aqui? Mas vamos estar vendo O que que é aqui dentro Vamos estar entrando aqui, ó Não, não deve ser laranja aqui dentro Ou até mesmo pode ser, né? Tem mais... Aqui, ó Aqui que fica as laranjas, ó Aqui tem umas parreiras, tudo, ó Várias árvores Dá pra ligar aqui, ó Vamos estar olhando aqui Isso meio que é um veneno É um veneno, mas Porém eu não sei como é que funciona isso Quem entende isso Deixa aí nos comentários Pra tá me explicando, ok? Tá E quando você baixar o mapa Vai vir com uns 20 arquivos dentro Então Você seleciona e larga dentro da pasta My Games Mods Ok? Não, tem que extrair o mapa, tá pessoal? Não é só largar normal dentro da pasta Quando você faz o download Vamos estar pegando a esquerda aqui, ó Terreno à venda, ó É bem bacana Tem bastante dinheiro Então a gente pode estar Chega aqui na frente da plaquinha Clica no R Um pouquinho mais perto aí, ó 96 mil Que custa esse terreno Tá Eu vou estar deixando esse trator por aqui Que eu tenho um outro John Deere Na sede, ó Eu tenho esse case Que eu fiz um plantio aqui Eu comprei esse terreno E plantei cenoura por aqui Daí, ó Eu vou botar o tempo e velocidade rápida Porém eu vou estar fertilizando esse terreno Eu vou estar passando meio que um produto Que rende mais E dá uma porcentagem Tipo, você fertiliza o normal do jogo Dá uma renda Porém Você passando esse produto Dá uma renda maior ainda Tá, onde é que tá? Aqui está ele, ó É um John Deere E daí tem esse equipamento aqui, ó Pessoal Tá, vamos estar deixando água mesmo Que é esse ali que a gente larga No equipamento Porém tinha um outro Mas substituiu por este ícone De água O terreno que eu estou É esse aqui da frente, ó Bem ali Onde é que eu fiz o plantio de cenoura E se vocês repararem Esse equipamento aqui Esse fertilizante É o mesmo que tem no Farm 11 Isto mesmo Eu tenho nesse pack Quando você baixa o mapa Dentro do arquivo Tem o Farm Machinist History Acho que é assim que se pronuncia Que é os equipamentos antigos Do Farm Simulator, né Deixa eu estar botando um pouquinho Mais pra frente aqui Que vai atrapalhar um pouco Pode ver que está selecionado aí Carrot Que é a cenoura, né Ó, nossa Tem uma animação muito da hora aqui Que levanta poeira Tá Vamos estar então abaixando aqui Vamos estar fertilizando esse terreno Tá, isto mesmo Vamos estar abaixando aqui E você já consegue ligar Pode ver que ele fica bem no chão Porém assim que é o certo Pode ver que está só Meio que enregando Ó, fica enregando E eu tenho outros equipamentos aqui Eu queria comprar uma outra coisa Se eu não me engano Está por aqui É isso aqui, ó Vamos estar comprando isso aqui É esse mesmo aqui, pessoal Então vamos estar comprando ele E também a gente já compra um trator Vamos comprar esse case aqui, ó Rebox frontais Vamos estar pegando Deixa eu ver aqui Será que veio da case junto? Espera aí Senão a gente já pega o da case Acho que não veio junto, não É, não veio, não Então vamos estar pegando o normal do jogo Vou pegar esses aqui, ó Já compramos Vamos deixar o funcionário por aqui, ó Tá, está aqui E bem aqui está esse local Ok Deixa eu ver aqui Acho que não Aí, ó, deu certo Dá para estar coplando nesse trator, né Que normal do jogo não dá Mas como isso aqui é mod Dá para estar acoplando aqui o frontloader Ok Mas vamos estar baixando aqui, ó O que funciona isso aqui, pessoal? Isso, pelo que eu vi Pelo que eu olhei aqui Como é que funciona? Deixa eu pegar aqui Então bem aqui, ó, pessoal Vocês estão vendo, ó Meio que tem esse repartimento E tem todas as culturas que a gente pode estar pegando Todas as culturas que tem aqui no mapa Como cereja Cenoura Tem laranja Tem uva também Tem isso aqui que eu sei E não me lembro o nome Eu acho que é caju Ou maracu... Não sei como é que é o nome Mas tem mais coisas aqui, ó Como esse adubo, tudo Você coloca aqui no frontloader, ó E você consegue estar carregando As caixas, né Esses palhetes, ó Que meio que tem um local aqui Pera aí Deixa eu estar vendo certinho Onde é que é isso aqui É aqui para baixo Você abaixa Aí, ó Daí meio que você pega, ó Ó, daí cai aqui Daí você consegue estar transportando Tipo, quer levar um pouquinho de laranja Para certo local Ó, daí você clica no quê? Que já vai acoplar aqui, ó Já fica juntinho, ó Não tem perigo de cair, não, ó Caramba, tá bugado Eita, Giovana Bugou aqui Pera aí, cadê, cadê ele? Tá voando? Olha, ó Tá bugado E bem aqui é o centro da vila Tá, pessoal? Isso foi um pequeno bug Com o trator Porque é tudo mod E começa a bugar, né Mas aqui é o centro da vila Onde já tem aqui os locais Para você estar vendendo Tem um tiozinho aqui, ó Tá quebrado Tá feinho aqui Tem vários alfaces aqui, ó Tem vários locais Para nós estar comprando Será que dá para comprar coisa por aqui? Acho que não dá para estar comprando nada, né Mas tem uma feirinha aqui Uma feira da vila Aqui, ó Tem um tio vendendo tomate Não, moranguinho Também tem aqui, ó Várias coisas como Pimentão Batata Isso aqui, rabanete Tá, tem cebola Também tem aqui, ó Pimentão Tem repolho roxo Isso mesmo Daí aqui tem... Não me lembro o nome disso ali Eu me esqueço Algumas coisas de nome, né Aqui tem mais coisas no chão, ó Aqui são mais frutas Como maçã, pera E maracujá Tá, tem mais frutas por aqui, ó Beleza Bem bacana Mas vamos estar pegando Nosso John Deere, ó É esse aqui mesmo Tá, vamos estar tirando Vamos deixar isso aqui mesmo atrás E vamos estar indo Para o local aqui do mapa, ó Rente aqui, ó Nós vamos pegar essa ponte aqui, ó Porém Tem que cuidar para não cair neste lago Tá É para cá, ó Vamos estar descendo por aqui Opa E o mapa é tudo bem feito, né Tem todos locais que tem física no mapa Que eu curti isto bastante, né Porque aí você vê o mapa Você avalia Não por ter física e várias coisas Mas porém tem várias coisas que divertem, né Como isso aqui Esse mapa eu vou estar utilizando bastante Até mesmo Se der eu gravo multiplayer Porém é um pouco complicado Como tem vários mods Fica até meio complicado De eu estar trazendo para vocês Mas se vocês apoiarem É claro que eu vou estar fazendo de tudo Para estar trazendo Opa, vai cair Eita O que é isso aqui? Isso aqui parece animais, né Mas eu acho que não é animais Ou é É porcos aqui, ó Pessoal Ó, tem até um som dos porcos Aqui são os porcos Até tem uma foto aqui no mapa, ó Os porquinhos Tem mais coisa por aqui, ó Como BGA Tem várias pontes Bem no estilo rústico De madeira, né Que veio mais ponte de concreto Na fazenda você até vê bastante de madeira Mas é um estilo um pouco diferente De troncos assim Troncos redondos, né Até para cá que tem esse local, ó É bem ali em cima Tem uma cachoeira até mesmo aqui no mapa Tem que cuidar para não cair E... Caiu Tá, mas subiu logo Eu não vi É que tem esses locais assim Olha ali, ó Tem até um tiozinho ali Pera aí Como é que a gente... Será que dá para passar aqui por dentro com o trator? Vamos tentar Tá aqui Aí, deu certo Ok Beleza Aqui tem um tio Apreciando a vista aqui Tá sozinho Tá perdido Quem tá pescando? Tá pescando, tiozão? É isso mesmo? Pera aí, pera aí A varinha aqui tá Tem até um somzinho aqui Mas há Várias montanhas aqui no mapa Como simula a vila francesa Não sei o que é essa tradução Porém, parece Alguma coisa relevante à França Que eu acho que é o único acesso Que tem por ali E parece que o mapa é pequeno Porém, é muito grande mesmo o mapa E é bem rico em detalhes Como a textura Combinou bastante Eu não tô com o trator muito forte O trator bem fraquinho Mas não necessito de um trator muito forte Porém, ele é um pouco lerdo E vai me delimitar em algumas coisas Mas eu não vou estar utilizando ele Pra fazer esse tipo de passeio Eu vou estar utilizando, é claro Com veículos, né Veículos com mais força Porque esse aqui é mesmo Só pra fazer esse tipo de serviço Coisa mais simples E coisa que exige um pouco mais de atenção E até mesmo Com mais facilidade, né Mas vamos estar subindo por aqui Já vamos estar chegando, né Subidinha bacana Não tinha passado por aqui Eu não passei ainda Eu testei o mapa Fiz algumas coisas Porém, não passei nesse local, tá Então eu não sei o que que tá Por nossa espera Aqui vai ser da hora descer Com carro, alguma coisa Ou da hora Também dá pra trabalhar com civicultura Mas eu vou ter que fazer Quase sempre esse caminho Porque eu não Porque tem uma Tem outras frutas por lá E às vezes eu vou ter que ir lá Buscar alguma coisa Assim Tá, aqui tem um É, cataveio Não, é É moinho Se chama moinho Se eu não me engano é moinho, sim É É nessa região aqui, ó Tá, tem uma descidinha ali Tem mais locais lá É isso mesmo É, tem mais locais por lá Então eu vou estar Tinha que rampar por aqui, ó Eu tinha que tentar Pera aí Por que que eu já vou me afastar Do local que eu quero ir Então vamos estar fazendo assim, ó Vamos estar passando aqui Tem uma entradinha Que eu passei por ali E tem uma civilização ali Meio que de canto Que é o cargas e descargas Então vamos descer por aqui, ó Já fica bem mais fácil Ó, já ficou bem melhor Eita, cuida, cuida, cuida Isto Boa, velho Ai, que funcionário Que é inteligente Presta atenção Tá É bem aqui na frente, então, ó Bem ali A gente já consegue estar avistando Daqui mesmo E tem várias montanhas Ó, bem montanhoso mesmo Tem até uma torre lá de De telefone Tudo, telefonia Dispositivos móveis Mais chique, né Ou telemóvel, né Como é que os portugueses Eles falam? Telemóvel Isto mesmo Telemóvel Tá, é logo aqui Tempera E maçãs Vamos estar vendo como é que é Que fizeram isto E também Vocês podem estar dando dicas Do que eu posso estar trazendo Aqui no mapa Que vocês querem ver Deixem aí nos comentários Que eu vou estar lendo todos E Eu vou estar apreciando E vendo as dicas Que vocês vão dar É, aqui estão os pés Tudo plantado Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês apoiem Essa série aqui no canal E se gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele gosto aí E se ainda não for inscrito no canal Se inscreva Vídeos novos todos os dias Às 11 horas da manhã E também às 8 horas da noite Tchau